E a nossa repórter Aline Aragão vai trazer informações pra gente agora ao vivo porque o Hospital Cirurgia, minha gente, foi selecionado para participar do projeto Paciente Seguro. É um projeto do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E olha que bacana, o projeto pretende melhorar a segurança do paciente em hospitais do Brasil que atendem por meio do SUS. Como é que será esse projeto? Vamos então chamar ao vivo a nossa repórter Aline Aragão. Ela já está pronta com a gente, vai aparecer aqui e vai mostrar pra gente, explicar, trazer informações sobre como vai funcionar esse projeto excelente, então, e viabilizado aqui pra o Hospital da Capital. É com você, Aline. Bom dia. Bom dia, Tamiris. Bom dia pra você que assiste ao Balanço Geral. Pois é, um projeto importantíssimo e é importante também a gente lembrar que aqui em Sergipe apenas dois hospitais, Tamiris, foram selecionados para participar, então, deste projeto. Aqui o Hospital Cirurgia, desde 2018, já possui um núcleo de segurança do paciente. E esse projeto, então, chega pra Somástica, pra fortalecer ainda mais esse serviço. Pra falar sobre o assunto, eu converso com o enfermeiro responsável por esse núcleo de segurança do paciente, o Thailson Góes, que já está aqui ao meu lado. E eu queria que você explicasse pra gente que projeto é esse, qual o objetivo, como ele vai funcionar aqui no hospital. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. O Hospital de Cirurgia, desde 2018, já possui um núcleo de segurança do paciente, como já foi dito. É um núcleo novo, é um núcleo que possui realmente as metas de segurança do paciente, que a gente foca na implementação e na produção dessas metas pra que a gente possa também melhorar a assistência. Daí, então, o Hospital de Cirurgia já participou também de um projeto, o RHP, que é o projeto de reestruturação desses processos assistenciais e burocráticos da instituição. E daí, então, agora a gente participou de um processo seletivo, né, pra trabalhar com as metas de segurança do paciente mais intensivas. Então, hoje o projeto Paciente Seguro, ele é um projeto do hospital, né, Moinhos de Ventos, que é um hospital acreditado do Rio Grande do Sul. E esse hospital, realmente, ele traz uma consultoria pra nossa instituição, pra que realmente a gente possa manter essas metas que já são trabalhadas pra melhorar a nossa assistência. E até mesmo fazer uma consultoria, né, de protocolos que podem ser instituídos, que podem ser melhorados, pra prestar uma assistência mais de qualidade pra nossos pacientes. Então, hoje a gente visa realmente, né, tem um objetivo de implementar e de manter essas metas pra que a gente realmente possa fazer uma reestruturação do nosso processo. Então, hoje o projeto, ele vem realmente com a grande expertise de profissionais já da área, né, do Rio Grande do Sul, que realmente eles têm uma grande experiência nesse processo de implementação da segurança do paciente em si. Já que realmente a segurança do paciente e a cultura de segurança do paciente é um dos pontos que a gente mais foca aqui no hospital de cirurgia. Então, ele é um projeto que foca aí a qualidade, o atendimento, a segurança do paciente. Justamente. Pro paciente, o que que isso representa, o que que muda pro paciente que hoje está internado no hospital de cirurgia? Hoje, pra os nossos pacientes, a gente realmente foca, realmente, nessa assistência mais qualificada. Então, pra ele, realmente, a humanização é um dos pontos de grande relevância. E hoje as metas de segurança, elas trazem isso, né, identificar o paciente, né, ter a questão da comunicação efetiva. E isso é de grande relevância pra os nossos pacientes que estão sendo admitidos. Que a gente realmente quer que eles venham, né, pra instituição, resolver o seu problema e sair com mais, né, facilidade durante o seu processo de recuperação. Então, hoje, com esses protocolos de segurança do paciente, a gente tem, realmente, uma forma de prestar uma assistência mais qualificada. E pra que o paciente, realmente, ele tenha, né, essa assistência mais de qualidade enquanto internado aqui na instituição. Com certeza. Esse atendimento humanizado faz toda a diferença também. Eles, imagina só, a pessoa está ali no hospital, está fragilizada, e aí tem todo o cuidado, toda a atenção, toda a preocupação em torno dele. Com certeza, o atendimento humanizado faz toda a diferença. Mas eu quero saber também, para o hospital, o que que representa ser selecionado em um projeto tão importante, como eu disse no início, aqui em Sergipe, apenas dois hospitais, né, além do cirurgia, um outro hospital. O que que isso representa para essa instituição? O hospital de cirurgia, ele já vem há algum tempo buscando, realmente, uma evolução, mesmo, das suas práticas. Então, hoje, pra gente, é de grande relevância, né, participar de um projeto tão grande, né, tão extenso, com a grande expertise, que é o projeto Paciente Seguro, né. A gente fica muito feliz em participar de um projeto que, no Brasil inteiro, a gente só foi selecionado 17 hospitais, e aqui em Sergipe, dois hospitais estão pra gente. É uma grande alegria, e a gente vai realmente focar nesse processo de qualificação e sempre reestruturação dos nossos processos. Então, a gente fica muito feliz em participar, mais uma vez, de um projeto, realmente, que visa isso, né, a qualidade da assistência e a cultura de segurança do paciente sempre estruturada. E a gente comemora junto com vocês. Muito obrigada pelas informações e pela participação, Tamires. A Aline Aragão, excelente! Então, vamos aplaudir, então, a toda a equipe do Hospital Cirurgia, esse outro hospital também, que vai receber esse projeto, torcer pra esses profissionais de saúde que vão receber capacitação. Isso é muito bom! Os gestores públicos precisam pensar nisso, nesse material humano, nessa qualificação, nessa atenção aos pacientes do SUS. Obrigada, Aline Aragão. Daqui a pouquinho ela volta com mais informações pra gente.